Somos povo de Deus caminhando Para a luz da trindade sem véu Se a trindade aqui vimos rezando Somos todos Romeiros do céu Meu irmão, minha irmã, que alegria estar em comunhão mais uma vez com você. Eu saúdo você neste dia no amor do Pai Eterno Através desta Santa Novena. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A novena de hoje nós rezaremos na intenção do trabalho E de todos os trabalhadores. Que o Pai Eterno olhe com bondade Por todos aqueles que tanto precisam ser atendidos nesta realidade. Quero rezar especialmente por aquelas pessoas Que estão passando por dificuldades Pela falta de um emprego. Irmão, minha irmã, trabalho é um dom Concedido pelo Pai Eterno Uma oportunidade para colaborar com a criação E servir ao próximo. É por meio do trabalho que podemos expressar nossos talentos e habilidades Contribuindo para a sociedade E encontrando propósito em nossa jornada. O trabalho nos possibilita sustentar nossas famílias com dignidade Além de nos proporcionar crescimento pessoal e espiritual. Reconhecer o trabalho como uma dádiva divina Nos inspira a agir com dedicação, com honestidade, com humildade Em todas as nossas atividades profissionais. Meu convite a você hoje é levar preces sinceras Por aqueles que buscam um emprego digno Que precisam de oportunidades Que necessitam de um salário justo Que os negócios e projetos também prosperem Que todas as necessidades sejam verdadeiramente atendidas. Quero rezar também Por aqueles que estão empregados Para que tenham tranquilidade Estabilidade no seu trabalho Rezo Por aqueles que passam por momentos difíceis E de provação Às vezes você está cansado E infeliz no seu ambiente de trabalho Peça ao Pai Eterno Que renove sua esperança E te faça lembrar sempre Das palavras de Jesus no Evangelho Vinde a mim, vós todos que estáis cansados E eu vos darei descanso Que o Pai Eterno dê prosperidade A tudo aquilo que você Com dedicação, humildade e honestidade Busca realizar Peço também Por todos que servem a Deus Doando o seu serviço ao próximo E à Santa Igreja Que eles possam se manifestar Firmes da fé E no propósito de testemunhar Por meio de atitudes solidárias O amor do Divino Pai Eterno Apresente, meu irmão, meu irmão, o Senhor As suas necessidades Convido você Convido você neste momento De oração De novena Se possível Coloque a mão no seu coração Junte-se comigo aqui Se una a mim E eleve sua vida Ao Pai Eterno Neste momento Que as graças Do Pai Sejam ofertadas Abundantemente Sobre a sua vida Rezemos Por cada filho Cada filha Do Divino Pai Eterno Pai bondoso Pai misericordioso Que nos concedeis Por vossa divina providência Luz, força Graça E prosperidade Olhai os desafios Da vida deste meu irmão Desta minha irmã E concedei Que viva sempre De acordo Com a vossa vontade Alcançando o sucesso Em todos os seus Intentos e projetos Que tudo aquilo Que oferecer ao Senhor De coração sincero Se entregando a vós Ao Pai Tenha êxito E a graça Da vossa benção Assim seja Amém Juntos rezemos A oração Dos filhos Do Pai Eterno Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Querido e amado Jesus Vivo e presente No santíssimo sacramento Do altar Estamos aqui hoje Nesta santa novena Para entregar Nossa vida Em vossas mãos Queremos entregar Nossos anseios Diante de vós Os desafios e as dificuldades Que vivemos Que vivemos E também os desafios e dificuldades Que outras pessoas Estão passando em suas vidas Em seus negócios E empreendimentos Filho Redentor Do Divino Pai Eterno Que este filho Que esta filha Possa trabalhar Acima de tudo Por vossa palavra Por vossos ensinamentos Vós Que nos dissestes Que tudo aquilo Que pedíssemos Ao Pai Em vosso santo nome Ele nos atenderia Suplicamos Pedido emprego Por tantas pessoas Eu quero De joelhos Diante de vós Ó Jesus Apresentar Cada um Destes pedidos Rogando a vós Que consiga Junto a Deus Pai O Divino Pai Eterno Que possam ser Atendidos Em seus pedidos E intercessões Que vossos fiéis Tenham sabedoria E discernimento Em seus negócios Que administrem Bem os seus patrimônios E construam projetos Que possam Frutificar Dar bons frutos De joelhos Diante de vós Vos rogo Suplico E intercedo Para que vossos Filhos e filhas Ó Divino Pai Eterno Nunca se desanimem E se esforcem Para alcançarem Bom êxito Em seus intentos Peço Suplico Por todos estes Em nome De vosso Filho Muito amado Diante De seu Tão sublime Sacramento Amém Naquele tempo Vieram Algumas pessoas Trazendo notícias A Jesus A respeito Dos galileus Que Pilatos Tinha matado Misturando Seu sangue Com O dos sacrifícios Que ofereciam Jesus Lhes respondeu Vós Pensais Que esses Galileus Eram mais Pecadores Do que Todos os Outros Galileus Por terem Sofrido Tal coisa Eu vos Digo Que não Mas se Vós Não Vos Converter Diz Ireis Morrer Todos Do mesmo Modo E aqueles Dezoito Que morreram Quando a Torre de Siloé Caiu Sobre eles Pensais Que eram Mais Culpados Do que Todos os Outros Moradores De Jerusalém Eu vos Digo Que não Mas se Não vos Converter Diz Ireis Morrer Todos Do mesmo Modo E Jesus Contou Esta Parábola Certo Homem Tinha Uma Figueira Plantada Na sua Vinha Foi Até Ela Procurar Figos E não Encontrou Então Disse Ao Vinhateiro Já Faz Três Anos Que Figueira E Nada Encontro Corta Porque Está Ela Inutilizando A terra Ele Porém Respondeu Senhor Deixa Figueira Ainda Este ano Vou Cavar Em Volta Dela E Colocar Adubo Pode Ser Que Venha A Dar Fruto Se Não Der Então Tu Acortarás Se Vós Não Converter Diz Ireis Morrer Todos Do Mesmo Modo Irmã Meu Irmão A Necessidade Da Conversão É O Tema Chave Do Evangelho Que Nós Acabamos De Ouvir E Deste Versículo Que Eu Destaquei Para Você Jesus É Direto Ao Falar Sobre Como Em Nossa Caminhada Todos Estão Sujeitos A Enfrentar Dificuldades E Perdas Ele Usa A Tragédia Para Nos Lembrar Que A Conversão Não É Apenas Um Desejo Mas Uma Urgência A Ilusão De Que Só Os Outros Erram É A Primeira Coisa Que Precisamos Abandonar Neste Processo Da Conversão Jesus Começa Lembrando Sobre Os Galileus Que Sofreram Nas Mãos De Pilatos E Os Que Morreram Quando A Torre De Siloé Caiu E Ele Pergunta Vocês Acham Que Eram Mais Pecadores Que Os Outros É Esta Esta Uma Reflexão Importante Quantas Vezes Alguém Se Pega Pensando Isso Aconteceu Com Ele Porque Fez Algo Errado É Comum Acreditar Que Os Outros Falham Mais Que Você Ou Que Alguém Merece Mais As Dificuldades Por Causa Dos Próprios Erros Mas Jesus Meu Irmão Minha Irmã Nos Mostra Que Isso É Ilusão A Verdade É Que Todos Estão No Mesmo Barco E Ninguém Está Acima Ou Além De Erros E Dificuldades Esta Percepção É O Primeiro Passo Para Reconhecer Que A Conversão É Necessária Para Todos A Segunda Lição Deste Evangelho Minha Irmã Meu Irmão É Olhar Para A Própria Vida Jesus Diz Se Vocês Não Se Converterem Todos Morrerão Do Mesmo Modo Não Adianta Se Preocupar Tanto Com Os Erros Alheios E As Tragédias Que Os Outros Enfrentam O Chamado A Conversão É Um Convite Pessoal É Um Convite Que Todos Recebem Mas Nem Todos Escutam Cada Um Precisa Avaliar Seus Próprios Erros Suas Escolhas Suas Omissões Em vez De Se Prender As Falhas Dos Outros A Conversão Pede Que Olhe Para Si E Pergunte Como Posso Ser Uma Pessoa Melhor Onde Preciso De Mudança É Preciso Ter Coragem Para Reconhecer As Falhas E Os Pontos Onde Se Acomodou Deixando De Lado Os Valores Que Acredita Converte-se Converter-se É Escolher A cada Dia Uma Mudança Sincera Buscando Ser Um Pouco Melhor Do Que Ontem Um Pouco Melhor A Cada Dia Irmã Meu Irmão Jesus Traz A Parábola Da Figueira Que Não Dá Fruto A Figueira Daquele Tempo Era Um Símbolo Importante Esperava-se Que Ela Produzisse Para Justificar O Espaço Que O Pouco Assim Também É Com A Vida O Pai Eterno Espera Que Cada Pessoa Dê Frutos Que Use Os Dons Que Recebeu Para O Bem Não Se Trata De Fazer Grandes Coisas Mas De Ser Alguém Que No Dia A Dia Espalha O Bem Ajuda Quem Precisa E Faz Diferença Onde Está Isso É Dar Fruto Se A Figueira Fica Estéreo Ocupando Espaço É Como A Vida Que Se Fecha Para Transformação A História Da Figueira Estéreo Mostra A Paciência Do Pai Eterno Ele Não Está Ansioso Para Cortar A Figueira Mas Decide Dar Mais Uma Chance Veja Isto O Vinhateiro Pede Um Ano Para Cuidar Dela Cavar O Redor Adubar Isso É Um Sinal Do Amor E Da Paciência Do Divino Pai Eterno Por fim Irmã Meu Irmão O Último Ponto É Um Chamado A Aproveitar O Tempo Jesus Nos Lembra De Que A Vida É Curta E Imprevisível Assim Como Aqueles Que Morreram Na Torre De Siloé Ninguém Sabe O Que Pode Acontecer Amanhã A Conversão É Uma Decisão Que Não Pode Ser Adiada Cada Dia É Uma Oportunidade Para Fazer Diferença Para Fazer Diferente Para Ser Melhor Para Ser Alguém Melhor Na Vida Viver De Modo Que A Própria Vida Seja Um Testemunho De Amor Um Testemunho De Generosidade E Fé O Evangelho De Hoje É Portanto Um Apelo A Reflexão A Conversão Não É Uma Tarefa De Um Dia Mas Uma Caminhada É Preciso Reconhecer Os Erros Olhar Para Si Mesmo Dar Frutos Com Os Dons Que Deus Deu Aceitar A Paciência Divina Como Uma Nova Chance E Aproveitar O Tempo Que Se Tem Que Você Possa Abrir O Coração Para Esta Mudança E Assim Tornar A Vida Um Verdadeiro Fruto Da Graça Do Divino Pai Eterno Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Querido irmão, querida irmã, que alegria poder nos encontrar novamente para rezarmos mais um dia de nossa novena em louvor ao Divino Pai Eterno. Hoje nós queremos bendizer ao Pai Eterno pelo dom da vida de nosso aniversariante, Dom Fernando Arias Rifan, Administrador Apostólico da Administração Apostólica Pessoal, São João Maria Vianney, Rio de Janeiro, Bispo Titular de Seda Musa. Reze junto comigo, pedindo a proteção do Santo Anjo do Senhor. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou. A piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. E hoje eu compartilho com vocês o testemunho de nossa irmã Josilene Maria dos Santos. Ela que é de Brasília, no Distrito Federal, deixou o seu testemunho aqui no santuário. Escutemos com muito carinho. No dia 1º de maio desse ano, minha filha, Ana Clara, e o seu namorado, Gustavo, foram vítimas de um acidente de moto. Devido à gravidade do acidente, o Gustavo teve que passar por uma cirurgia na perna. E minha filha teve vários hematomas pelo corpo e fraturou dois dedos do pé. O acidente não foi mais grave, porque eu tenho certeza de que o Divino Pai Eterno os livrou de todo o mal. E ambos estão bem. Gratidão ao Divino Pai Eterno e à Nossa Senhora pela graça recebida. Amém. Minha irmã Josilene, muito obrigado por este lindo testemunho, dessa graça alcançada na vida de sua filha, do namorado dela. Que você continue tendo fé no Divino Pai Eterno e pedindo pela sua família. Obrigado também a você que nos ajuda a evangelizar através desta novena. E a você que ainda não faz parte desta família de amor, entre em contato pelo telefone 623506-9800, este telefone também, o WhatsApp, ou pelo portal paieterno.com. Com muita fé, muita devoção, renovemos a nossa consagração ao Divino Pai Eterno. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia. Nossas casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença. Nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor. Nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade. Nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia. Nossos trabalhos, para que sejam fecundos com a vossa benção. Divino Pai Eterno, recebei a homenagem da nossa fé. Fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa igreja. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho. Dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Querido devoto, querida devota do divino Pai Eterno. Vamos agora rezar sobre as intenções que nos foram enviadas e sobre tantas outras que você coloca agora diante do Pai Eterno. É momento de fortalecer nossa fé e renovar nosso compromisso em favor da missão anunciada por Jesus em seu Evangelho. Neste dia em que rezamos pelo trabalho. Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador, vós que nos amais e nos reconheceis como filhos e filhas, atendei nossa prece e acolhei nossa fé. Ouvi com amor e carinho a oração que nossos irmãos e irmãs aqui vos apresentam. Muitos são os que clamam a vós em suas dificuldades. Muitos são os que clamam a ti apresentando suas lamentações e suas aflições, seja na busca ou nas vivências diárias de seu local de trabalho. Olhai, Pai Eterno, por todos aqueles que sofrem e esperam em ti, buscando ajuda e consolo, que ao olhar para a Santíssima Trindade, encontre em ti esperança e coragem para lutarem com fé e compromisso por seus sonhos e suas conquistas, buscando assim prosperidade e realizações. Que cada filho e filha que participa neste momento, na sovena do Divino Pai Eterno, receba força, sinta-se animado pela presença, pela palavra do vosso amor. Ó Deus da vida, que cada um seja acolhido em vosso coração, bondoso e misericordioso. Que assim seja. Amém. E neste momento, eu convido você a apresentar também a sua água para que ela seja abençoada. A água, meu irmão, minha irmã, traz vida em abundância, é sinal de vida, é instrumento de vida. A água que sacia nossa sede e revigora o nosso corpo. Não deixe, se possível, de apresentar agora a sua água. Divino Pai Eterno, Pai Misericordioso, Deus de bondade, de amor, gratuito e incondicional, fonte e origem de toda a vida, abençoa esta água que vamos beber, que ela seja sinal de força e fé, para que nosso corpo revigorado possa nos dar condições de continuar buscando através da força transformadora de vosso Espírito Santo, superando toda a limitação, toda a dificuldade, um trabalho digno que nos aproxime ainda mais de Ti. Concedei por vossa imensa misericórdia, que jorre sempre do vosso coração mais amor, coragem, mais disposição e muita sabedoria para continuar buscando a realização de nossos sonhos no trabalho que escolhemos e necessitamos. Que assim seja, ó Divino Pai Eterno. Amém. Beba agora a sua água como sinal de agradecimento e acolhimento dos sinais do Divino Pai Eterno em nossa vida. Amado irmão, amada irmã, que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a Mãe do Perpétuo Socorro. Dê-se sobre você e sua família, sobre todos os seus, a paz, a alegria, a disposição no corpo e na alma, para que, revigorados pela força do Espírito Santo, tenhamos condições de lutar pelo trabalho que desejamos. Que a bênção de Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja sempre com você. Amém. Antes de nos despedirmos, eu quero fazer um convite muito especial. Você que ainda não faz parte da Associação Filhos do Pai Eterno, venha participar desta família de amor. Comece este caminho conosco. Venha ser um devoto evangelizador através da família do Pai Eterno. Tenha certeza que juntos poderemos realizar muitas obras pelos meios de comunicação e dos nossos santuários aqui em Trindade. Você pode ser um devoto evangelizador e ajudar com tudo isso. Por isso, portanto, ligue agora para o número 62-3506-9800 ou acesse o nosso portal na internet paieterno.com E a você que já faz parte da família do Pai Eterno, fique aqui o nosso muito obrigado. Continue conosco nessa obra de amor e doação, sempre servindo ao Pai Eterno e aos amados irmãos. Continue perseverante nesta comunhão de amor, fé e participação. Obrigado por sua audiência e permaneça com as bênçãos do Divino Pai Eterno. Até amanhã! Somos povo de Deus caminhando para a luz da trindade sem véu Nossa missão é clara, evangelizar, ser testemunhas vivas de Jesus. Lembrando as palavras de Jesus, a paz esteja convosco, Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Quando você faz parte da família do Pai Eterno, a sua contribuição mensal é a semente que multiplica a justiça e a esperança. Junte-se aos filhos evangelizadores e faça sua doação. Semeie o amor e floresça na fé. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, Eis-me aqui, envia-me. A nossa missão de construir a nova casa do Divino Pai Eterno está progredindo cada vez mais. As obras do novo santuário continuam a todo vapor. Cada etapa concluída carrega toda a sua fé e devoção. Obrigado por seu sim. Obrigado por sua contribuição. Tanto me foi dado Bens, talentos, encontros Mas procuro o tesouro maior de uma vida com sentido Como receber tudo sem ser o centro Sem ter apegos Sem fiar-me na lei Teu convite me desconcerta Pois tu escutas minha inquietação com o que me falta E me revelas que o que me preenche É esvaziar-me É entregar-me por inteiro É ser solidário com meus irmãos Em suas diversas pobrezas Só assim Sem falsas seguranças Seguindo teus passos Encontrarei a eternidade De uma vida que saboreou A alegria do dom Olá família de amor Você sabia que pode fazer a sua doação ao Santuário do Divino Pai Eterno De um modo mais acessível e recorrente Isso mesmo Você pode ir lá no celular Aqui, lá no computador Onde for E fazer a sua doação Vou te mostrar Olá menina Tudo bem? Olá tudo bem Graças a Deus Nós podemos fazer a doação ao Pai Eterno Com certeza você já faz parte da família de amor Vou te mostrar como Quer saber? Eu quero Vamos lá comigo Olha como é fácil É só vir no seu computador Ou celular E preencher os dados Para fazer parte dessa família de amor Loguinho você estará aí junto conosco E de modo recorrente Doando todos os meses Isso não é bom? É maravilhoso Você que está aí do outro lado Faça parte dessa família de amor Vinha você também somar conosco O Pai Eterno Aguarda por você O Pai Eterno